A Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram hoje a Operação Cadeia Alimentar 2, que investiga fraudes no fornecimento de merenda escolar em diversos municípios paulistas entre 2013 e 2017. Ao todo, estão sendo cumpridos 27 mandados de prisão temporária e mais de 50 de busca e apreensão em cidades do estado de São Paulo. A Justiça Federal já determinou o bloqueio de bens dos envolvidos, que alcança um total de R$ 2 bilhões. Legenda por Sônia Ruberti